Olá, gente, pelas diversas plataformas digitais. Eu sou o André Vida e a gente vai falar sobre mais uma opção gastronômica aqui em Ponta Grossa que vai estrear a partir da semana que vem. É o Lumen Café. Quem já está aqui ao meu lado e vai falar um pouco mais é o Rafael Wagner, ele que é o gerente e barista aqui do Lumen Café. Mais uma opção gastronômica, né, Rafael, aqui em Ponta Grossa, mas que também, agora você, seguidor aí do portal A Rede, pode conferir num dos locais de cartões-chave aqui de Ponta Grossa, né, próximo da Boa 15. Isso, isso mesmo. Estamos inaugurando agora, na verdade, essa semana que vem começar. É um projeto que a gente já está faz algum tempo idealizando. É uma cafeteria, mas a gente vem atender diversos tipos de públicos, né, que vamos servir refeições, lanches, doces, né, opções de café, a bebida café composta, né, então, café ou as bebidas, e o diferencial que eu procurei fazer, a gente se especializou, eu, né, me especializei em cafés especiais. Então, trazer opções aqui para Ponta Grossa, que vai ter, assim, em início a gente vai ter duas opções de cafés, de 11 cafés diferentes, e você tem esses diferentes. Então, a pessoa pode até escolher qual café que ela pode, que ela quer experimentar. Vem ter tipos de preparo de cafés, que tem o café, o expresso, que é o café mais comum, né, na máquina de café expresso, e tem alguns cafés filtrados. É um método, são métodos filtrados, que hoje em dia está em alta, assim, tanto no Brasil, quanto no mundo, em outras cidades, fazer o café filtrado, ele faz na mesa, na frente do cliente, podendo escolher o café dentro, e pode, assim, conversar um pouco, né, explicar alguma coisa referente a, assim, tem notas que eu sou eu, ai, tem alô, não sei o que é, a pessoa, conhecer um pouco o que existe, a diferença, né, nessa parte do café. E não só isso, a gente tem outras opções. Então, a gente está com um sanduíche, com um fão de fermentação natural, que também é uma opção que está bem alta, assim, eu vejo em outros capitais, em outros países também, fazendo uns sanduíches com fão de fermentação natural, com um mião-corpo, orgonzola, tem um salmão curado, um corte suíno, uma anuíça artesanal, então, assim, são uns sanduíches bem, é uma refeição mesmo, assim, o pessoal está vindo aqui, está fazendo sucesso, o pessoal está saindo satisfeito, eu estou achando bem legal de ver essa reação, é uma opção diferente, até agora eu não vi aqui numa cidade parecida com essas coisas, em outros lugares. Então, eu acredito que temos, assim, uma esperança que me dá certo agregar na cidade aí umas coisas diferentes que eu tenho pesquisado em outras cidades, em outros lugares, e trazer para cá algumas coisas que ainda não tinha visto, né, que já existem em outros lugares. E para o seguidor ali do portal A Rede, também pode conferir o Lume Café, amanhã vai ter uma apresentação para a imprensa, uma divulgação, e a partir de quando o seguidor que está conferindo as notas, a gente vai pegar em outras redes sociais, pode vir aqui aproveitar também o cardápio do Lume Café. Isso, amanhã estaremos fazendo uma inauguração, é assim, fechada, né, com algumas mídias, com algumas autoridades, né, então, o ar público mesmo vai ser a partir depois da manhã, dia 24, vai estar disponível já, o pessoal pode vir aí, é quarta-feira, né, os horários de funcionamento vem ser a partir das 8 horas da manhã até as 22 horas da noite, então, o dia de novo, né, o pessoal pode vir aí, qualquer horário desses aí, pode ser bem servida, não tem, assim, restrição de cardápio, pode ser horário, ela tem até as suas, né, refeições doces, exclusivas que a gente está tendo aqui, os cafés, então, nesse horário aí pode vir, segunda a sábado. E além, né, de você poder vir aqui aproveitar, degustar o café, também tem lanches, tem um diferencial nos lanches, né, que eu queria que você contasse também para o seguidor do portal A Rede, e além disso, vai ter almoço e jantar, né, são opções para quem também quiser aproveitar além dos lanches. Isso, um desses, como eu já falei, né, desses sanduíches de pão de fermentação natural, a gente, por hoje, especializar, né, um curso também para poder trazer tudo feito aqui mesmo, né, a produção própria, nossa, e esse pão de fermentação natural, ele é um processo bem elaborado, assim, para fazer, demora um tempo, e traz alguns benefícios, né, esse é um pão que ele, o sabor dele é único, sabor muito gostoso, saboroso, e até a própria parte da digestão, um pão saudável, sempre, assim, uma diferença de digestão, muito bom, e também vamos fazer alguns pratos executivos, né, a opção de almoço, para atender também o público, já está tendo, a gente está alguns dias já funcionando, assim, para quem estava vindo, né, assim, uma espécie de um, é um software open, que é o termo que o pessoal usa, então já atendendo aqui umas pessoas no horário do almoço, já tem as pessoas vindo, escolhem a opção de carne, né, com o prato que a gente está servindo, e com esse sanduíche, tem algumas opções mais rápidas, né, um padrão, a gente está com algumas opções de padrão, quiche, e tem uma, a parte dele, doces e tortas, tem uma consultoria, para ter algumas tortas, tem uma torta exclusiva aqui, que foi feita para nós, é a torta Lume, então é uma torta que está fazendo muito sucesso, uma torta em base de brownie, daí tem um creme de leite ninho, em cima, e um caramelo saudado, então ele dá um contraste, assim, é muito bom, eu particularmente, o nosso cliente está dando sucesso aqui, ainda mais agora, no final de tarde, então, dá um pouco mais de fome ainda, quem está aqui do meu outro lado, é o gerente do Hotel Planalto, que vai falar para a gente também, agora, sobre esse apoio, que traz ainda mais o turismo, para o Hotel Planalto, que foi repartizado o nome, agora também, então, o que agrega para o Hotel, para o Planalto, que já tem uma tradição aqui em Ponta Grossa, agora, é ter o Lume Café. Muito boa tarde, uma alegria receber o pessoal do Hotel Aide, e todos os servidores aqui conosco, e nós estamos bastante entusiasmados com essa novidade, porque o Hotel vem no processo de reposicionamento, e rejuvenescimento da marca, então, nós percebíamos que as pessoas, que alojavam o mundo do nosso hotel, e se surpreendiam o hotel, então, a gente pensou assim, nós precisamos, já, ter o início de mostrar, esse alma a mais do nosso hotel, então, a partir de agora, nós rejuvenescemos o nome do hotel, e nos chamamos, Banalto Select Hotel, buscando, e mostrar esse alma a mais, e, então, nós temos sido, muito bem avaliados, pelos hóspedos, nas redes sociais, sites ligados, com turistas e vários, os sites ligados aéreos online, somos um, cinco mais bem lá no sul do Paraná, e ainda, a postagem, não precisamos, de um problema, que está diferenciado, então, nós estamos, realmente, muito contentes, que vamos complementar o serviço, para criar ainda mais experiência, nos nossos hóspedes, que terão lugar, para fazer essa infeição, aqui embaixo, numa área, com segurança social, com o governo, que sejam a rua, 15, grandes cidades, que podem receber, algumas cidades, para compartilhar, aqui, com ele, trabalhar um pouquinho, para compartilhar os ambientes, e degustar esse café diferenciado, que eu digo que as pessoas, que viajam bastante pelo Brasil, todo mundo, e encontram, e isso é muito grande, como a gente vai chamar, aí na construção dela, o que é o Flamengo Select, tem os cafés, tão bons, quanto nas outras cidades, do mundo, que se puder, então, para nós, vai ser uma experiência fantástica, e vamos aproveitar, Rafael, para a gente, frisar de novo, então, a inauguração, a partir da quarta-feira, de segunda semana que vem, e o horário de atendimento, é de segunda, a sexta-feira, né? É, segunda a sábado, das oito horas e meia, até as duas horas, e aí, também, essa semana, é essa, não é a semana que vem, é a semana, quarta-feira agora, hoje, é segunda-feira, é quarta-feira, a partir da quarta-feira, já estaremos atendendo, a mulher do Flamengo, sim, conversei, então, aqui com o Rafael Wagner, que é o gerente barista, aqui do Luma Café, e também conversei, com o Daniel Wagner, que é o gerente, do Análcio Select, para você, mais uma opção, gastronômica, aqui em Ponta Grossa, é o Luma Café, amanhã, acontece a divulgação, uma cerimônia, aqui, para toda a imprensa, e a partir de quarta-feira, já estará disponível, para você aí, espectador, do Portal A Rede, de Ponta Grossa, André Vida, para o Portal A Rede, aconteceu, está na rede. E aí